Essa música marcou muito a minha vida, né? É essa música que fala Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Tristezas do Jeca e Luar de Sertão Qualquer lugar que você vai, todo mundo canta com você Principalmente Luar de Sertão Talvez seja, no meu modo, por onde eu ando, por onde eu toco Luar de Sertão é o grande clássico do Brasil